do que nós mesmos. Inclusive, é isso que aparece no Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Você está contente com a sua vida de oração? Provavelmente a resposta da maioria das pessoas será que não. Porque as suas orações poderiam ser mais profundas, mais disciplinadas, mais verdadeiras, por aí vai. Eu mesma estou longe de ter a vida de oração que eu gostaria. Mas ao longo dos últimos anos, tenho aprendido algumas coisas que já deixaram a minha vida de oração muito diferente. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui hoje. Muitas vezes dizem que a oração é uma conversa com Deus. Mas confesso que sempre senti que as minhas orações se pareciam mais com um monólogo. E eu não sabia muito bem como mudar isso. Até que eu aprendi com alguns mentores queridos, a prática de orar a Bíblia. Isso pode parecer confuso, mas já vai ficar mais claro. Para começar, eu posso explicar por que orar a Bíblia faz sentido com uma comparação. Você já parou para pensar em como adquirimos a nossa língua materna? Ninguém dá aulas de português para nós quando somos bebês para aprendermos a falar a nossa língua. Nós simplesmente somos expostos ao idioma, ouvindo pessoas ao nosso redor, falando ele, e então vamos aos poucos nos apropriando do português. Então, para aprendermos a falar, primeiro nós ouvimos. E a oração funciona mais ou menos da mesma maneira. O Banheifer tem uma frase bem legal sobre isso no seu livro Orando os Salmos. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim... Uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus porque Ele falou e fala conosco. Pela palavra do Pai no céu, seus filhos aprendem a comunicar-se com Ele. Ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. A grande maioria dos cristãos sabe a importância da leitura da Bíblia e da oração, mas muitas vezes enxerga as duas coisas como práticas separadas. E o que eu quero mostrar a partir desse exemplo é que elas deveriam ser praticadas em conjunto. Deus fala conosco através da sua palavra. Vemos em Hebreus 4, 12 que Nessa passagem a gente vê que a palavra de Deus ela é viva e ela age em nós. Por isso, antes de falarmos com Deus, nós podemos e precisamos ouvir o que Ele quer dizer a nós pela sua palavra e então responder. Isso faz uma tremenda diferença, porque muitas vezes não sabemos nem nomear aquilo que estamos sentindo para poder dizer para Deus ou nem mesmo sabemos o que se passa em nossos corações. Mas quando a gente ouve Deus falar primeiro a partir de sua palavra e a palavra dEle ressoa em nós, percebemos que Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Inclusive, é isso que aparece no Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas meu coração Aqui nós vemos que existem coisas em nossos corações que apenas Deus é capaz de revelar. E é por isso que quando oramos a partir da leitura da Bíblia, a oração acaba sendo muito mais profunda e verdadeira. E o mais legal de tudo é que a nossa oração em resposta a Deus não precisa se basear apenas no conteúdo do que Ele nos falou através da palavra, mas também pode se estruturar na própria linguagem dela. E não há um melhor exemplo disso do que o livro de Salmos. Assim como nós temos playlists no Spotify, o povo de Israel tinha uma playlist com 150 cânticos, que eram os Salmos. São canções e orações que contemplam diversos temas e sentimentos. Tristeza, gratidão, louvor a Deus, súplicas, lamentações. Enfim, o livro de Salmos é como uma playlist incrível que expressa muita honestidade. E ao longo de séculos, a igreja tem usado esse livro para orar. Na verdade, o próprio Jesus usou muitas passagens dos Salmos para se comunicar com Deus. Isso não é incrível? Nos Salmos, Deus proporcionou a nós palavras que podemos usar para falar de volta para Ele. Que graça imensurável! Através dos Salmos, Deus fala conosco e através dos Salmos podemos falar com Ele. Mas além de usar os Salmos como o seu livro de orações, eu gostaria de ensinar rapidamente um hábito muito bacana que tenho feito há algum tempo em meus devocionais para colocar em prática essa leitura orante da Bíblia. Eu divido essa prática que algumas pessoas chamam de Lectio Divina em quatro etapas. Primeiro, eu tento ficar um tempo em silêncio para acalmar o corpo e os pensamentos e então eu oro a Deus pedindo que Ele guie o momento de devocionar o que eu vou ter. Então eu leio um texto bíblico atentamente e com calma prestando atenção a cada palavra. Normalmente, eu leio porções pequenas mais de uma vez e dou atenção aos versos, palavras, imagens que mais chamaram a minha atenção. Depois dessa leitura, eu passo a meditar sobre o que eu li. E aqui, meditar significa ruminar o texto, responder algumas perguntas como por que que isso chamou a minha atenção? Eu estou vivendo à luz dessa verdade? Que diferença ela faz? Eu estou a levando a sério? Se eu cresse e me apegasse a essa verdade, de que forma isso mudaria a minha vida? Quando eu esqueço dessa verdade, de que modo isso afeta a mim e os meus relacionamentos? Sobre isso de meditar, o Tim Keller, ele vai dizer no livro dele sobre oração que a meditação ela é comparada às raízes de uma árvore que absorve em água. Significa não apenas conhecer uma verdade, mas absorvê-la e convertê-la em parte do próprio eu. Meditar é saborear espiritualmente as escrituras, deleitar-se nelas, provando o gosto doce do ensino, sentindo convicção acerca do que elas nos contam sobre nós mesmos e louvando a Deus pelo que nos revelam sobre ele. Bom, então, depois de ler um texto e meditar sobre ele, nesse sentido, eu vou percebendo como que ele se aplica à minha vida e aí respondo a Deus por meio de uma oração escrita sobre tudo aquilo que ele falou a mim primeiro através da palavra que acabei de ouvir. E aí você pode escrever orações longas ou pequenas, pode usar as suas próprias palavras ou as palavras do trecho que você leu. Mas o importante é que sejam orações honestas. E escrever é uma ótima maneira de não se distrair durante a oração e também de manter um registro de suas conversas com Deus. Eu gosto muito dessa prática porque várias vezes a gente enfatiza uma leitura e um estudo mais analítico das escrituras, que é muito importante e não pode ser dispensado. Mas não exercitamos a meditação que faz do texto bíblico algo real em nossas vidas e nos leva a louvar, agradecer, pedir perdão, direcionamento e todas as outras coisas a Deus através da oração. Bem, eu espero que aquilo que eu trouxe aqui hoje possa te ajudar a crescer em seu relacionamento com Deus de forma que assim como uma criança aprende a falar ouvindo seus pais, nós possamos aprender a falar com Deus por meio do que Ele fala conosco. E assim como o Banheifer diz que a nossa oração seja determinada pela riqueza da palavra de Deus e jamais pela pobreza do nosso coração. Amém.